Oi, oi, amores! Hoje eu vim trazer o modelinho de ontem e tô mostrando pra vocês aí as cores que eu usei, que foi o marrom da PVA Cintilante, o magenta primário, o amarelo primário, usei o preto e também esse magenta aí da Decor Fix Flu, que é o neon, né? Também usei o marrom, peguei minha cartelinha aí, que já tava com pasta L, base fosca, toda preparada e também vou usar tinta branca, viu, gente? Pra começar, vou começar matizando, vou usar esse pincel aí, número 6 da Relumine, tá adaptado, tá? Tá bem velho também. E comecei matizando ali o marrom cintilante com o branco pra fazer o miolinho. Depois, gente, eu pego a medida aí da cartelinha mesmo e faço o meio miolo, né? Que ele não é um miolo completamente redondo, ele só tem tipo a metade, vai ser tipo de metade. Depois, com o magenta primário, fiz a matização, magenta primário e branco e comecei fazendo as pétalas. Olha pra vocês verem, gente, essas pétalas são muito simples de fazer. Você encosta o pincel, faz o sobe, faz uma pontinha e desce. Aí, você faz o possível pra fazer o mais fina que você conseguir. Não tão fina, né? Fina, tipo essa daí minha. Aí, você vai fazer cinco pétalas na parte de baixo, depois vai dar uma segunda de mão, porque como vai passar o neon por cima, gente, eu super indico que vocês dêem duas de mão pra ficar bem destacado, né? Tirando que esse daí não vai ficar tão destacado assim, mas eu tentei. Depois de dar a segunda de mão, você vai pra parte de cima e vai fazer uma pétala entre cada pétala, tá? Essa meia pétala que eu faço no início e no fim do desenho é porque eu tipo imagino que tem outra pétala ali, gente. Porque se eu fizesse só essas três pétalas do meio, não ia ficar legal. Então, você tem que fazer, tipo, uma meia pétala no início e no fim. Depois, dá uma segunda de mão também pra ficar mais coradinho. Gente, o resultado não ficou tão bom por conta do pincel. Quem é adesivete aí vai me entender que a gente é muito difícil de adaptar com o pincel novo, né? Então, a gente prefere o velho. Depois, com o verde oliva, PVA e o branco, fiz a matização e fiz duas folhinhas em cima, duas folhinhas embaixo, bem pequenininha. Agora, eu vou fazer uma carimbadinha com esse mini carimbinho que eu amo. Esse carimbo eu adquiri com a lindalva coelho. E fiz ali uma carimbada entre as pétalas. E esse daí que eu mostrei pra vocês, gente, esse rosa neon lindo aí, é o magenta da Decofix Flu. Aí, eu fui aplicando com o pincel pequeno ali. Você aplica só por cima das pétalas mesmo, depois de seco. Tá, gente? Tem que esperar secar pra depois você aplicar o rosa. Eu não diluí ele com água, mas se sua tinta estiver um pouco dura, é bom que você dilua. Agora, eu ponhei o amarelo primário ali no miolinho e fiz uns pontilhados de preto, porque essa florzinha, gente, faz toda a diferença no desenho. Vocês podem testar aí pra vocês verem como fica lindo. E nesse corante aí, esse corante aí que eu tô fazendo os contornos, é o corante marrom da marca Globo. Eu passei meu pincel desse modo que vocês viram aí, gente, pro contorno ficar mais fino. Aí, eu fiz todos os contornos, fiz esses detalhezinhos ali que faz toda a diferença e fiz uns pontinhos de branco. Essa cola permanente aí da Acrylex que eu mostrei pra vocês, eu diluí ela com um pouquinho de água. Importante você usar um pincel filete que você não use pra fazer contorno, tá, gente? Porque estraga o pincel, então eu pego um pincel velho aí e passo ali ao redor do miolinho. Você tem que esperar secar, depois de seco a cola, você vai aplicar o glitter. Esse glitter não tem nome, gente, ele veio assim na caixinha. Aí, eu apliquei, tirei com a vassourinha ali o pincel leque. E vou usar essa base blanche profissional para finalizar o adesivo. Eu coloco no vridinho de esmalte, finalizo e depois é só aguardar umas duas horas que o adesivo já tá pronto pra usar e arrasar. Curta, comenta e compartilha esse vídeo com as amigas.